Não há absolutos morais, apenas, entre aspas, equilíbrio entre a luz e a escuridão. Essa é a filosofia que George Lucas diz acreditar e que é expresso tão bem na sua série Star Wars. Ele diz não acreditar em absolutos morais. George Lucas é fascinado com o relativismo oriental. Na verdade, apesar disso ser tão repetido e pregado hoje por nossa cultura, ninguém de fato acredita nisso. Nem, é óbvio, George Lucas. Ou seja, ele não está tão acima do bem e do mal em não fazer distinção entre eles. Ou manter que são relativos e não absolutos. Em não fazer distinção moral. Eu estava vendo como George Lucas revisou, quando ele relançou a primeira trilogia para DVDs e Blu-rays. A cena, por exemplo, em que Han Solo atira primeiro em Grido, em Uma Nova Esperança. Sem dar chances e sem ser em defesa própria. No original, de 1977, Han Solo atira quando ele acha que Grido vai ser uma ameaça para ele. Mas antes do relançamento, nas revisões, Han Solo só atira após Grido ter atirado contra ele. Ou seja, na cena atualizada, Han Solo não é mais um assassino de sangue frio, mas simplesmente está se defendendo. Ou seja, Han Solo não atiraria num homem só para vê-lo morrer ou porque ele era conveniente naquele momento. Mas por que não? Se a filosofia de George Lucas estivesse certa, por que não? Se não existem absolutos morais, certo e errado. Se tudo é relativo, apenas a necessidade de equilíbrio entre a luz e a escuridão, a força. Haver equilíbrio na força. Os dois lados da força só precisam estar em equilíbrio. Então, por que se preocupar com a situação moral do herói? Por que ele não pode ser simplesmente um assassino a sangue frio? É porque ninguém, nem George Lucas, pode escapar do cosmo moral desenhado pelo Logos de Deus. Muitos podem dizer que não existe certo e errado. Então, você pergunta, estupro é errado? Para manter a coerência, a pessoa terá de dizer que é relativo, mas apenas até ter que lidar com o estupro na vida real. E assim sucessivamente. Alguém pode dizer que traição, roubo é relativo, até ser roubado, até ser traído. Como eu disse, ninguém pode escapar do cosmo moral desenhado pelo Logos de Deus. Mas, infelizmente, muitos cristãos, entre aspas, também flertam com o relativismo propagado e galopante da nossa cultura. Algo pode ser mais contraditório do que isso. Nós sequer podemos falar sobre o perdão de Deus em um ambiente assim. Você está obrigado a falar como se Deus não tivesse um claro e imutável caráter. Como se não houvesse uma medida divina para o caráter humano. Nós vimos que, na prática, ninguém vive assim. Nem mesmo George Lucas numa série de filmes. Mas, não se tornou comum vermos cristãos, entre aspas, dizendo, eu sigo Cristo e não doutrinas. Agora, existe alguma frase mais sem sentido do que essa? Seguir a Cristo não é seguir sensações ou um vulto místico criado na minha imaginação caída e no meu coração corrupto. Ao dizer isso, sigo Cristo e não doutrinas, se juntando a todos os homens, esse dito cristão diz que o caminho para a plenitude é parar de medir-se por normas ou expectativas fora de si mesmo. E se medir por expectativas ou normas externas, incluindo o mundo inteiro e Deus. Você é a referência de si mesmo e mais nada. Você define quem Jesus é e define o que é seguir a ele. A regra se torna, faça você mesmo à medida do que é bom e agradável. Decida mesmo na Bíblia o que se encaixa ou não encaixa bem para você. E dê a si mesmo uma autoestima positiva e incondicional. Para homens, assim, o único papel que Deus, entre aspas, pode desempenhar, um Deus é óbvio, fictício, criado à sua imaginação, é como um endosso divino para sua própria autoafirmação. Deus nada mais é do que apenas um reforço absoluto de si mesmo. A pessoa chama de Deus, mas o nome disso é ego. Se ele se apresenta com claros mandamentos e normas, ele, Deus, se torna um problema e não parte da solução para essa pessoa. Mas quando começamos a seguir a Cristo, só a palavra de Deus se destaca como certo e infalível. A Bíblia diz Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e você seja achado como um mentiroso. Provérbios 30, 5 e 6 Isso é que é andar em e com Cristo. Isso é que é seguir. Isto é que é seguir a Cristo. É o temor do Senhor. E esse temor é o sinaquenom do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1, 7 Esse temor é o sinaquenom da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento santo é a prudência. Provérbios 9, 10 Então é na doutrina terrível, mas real, por exemplo, da depravação total que o homem dá o seu primeiro passo com Cristo ao ser regenerado. Então a realidade dessa doutrina invade a vida e o homem vê a poluição que sempre esteve lá nele e ele não via antes tão claramente. Seguir a Jesus não é seguir então um halo de luz no meio da noite ou ser guiado por instintos, sensações, quem sabe sonhos. É ser guiado pela verdade Seguir a Jesus é ser guiado pela verdade Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos Salmo 119, verso 105 Então seguir a Cristo começa com a visão correta de Deus e a luz dela, a visão correta sobre nós mesmos. É nesse ponto que o homem se lança aos pés de Cristo É nesse ponto de miséria que o único clamor é por misericórdia e graça por um perdão que ele sabe que não merece É só nesse ponto que o homem toma sobre si o julgo de Cristo Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve Mateus 11, 29 e 30 Então só quando a luz da palavra a luz da palavra se vendo como o mais completo tolo é que o homem começa os primeiros passos com Cristo rumo a sabedoria e seguindo Cristo A Bíblia diz Ninguém se engane Ninguém engane a si mesmo Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo faça-se louco para ser sábio porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus pois está escrito Ele apanha os sábios na sua própria astúcia É Paulo em 1 Coríntios 3, 18 e 19 Então é só nesse ponto que o homem de fato abraçou a Cristo como seu salvador para então começar a segui-lo Quando esse salvador é o seu Senhor Que ele é o Senhor é algo que já está resolvido antes de eu dar o primeiro passo para segui-lo Então a palavra dele é que define tudo para a minha vida Então na conversão é isso que está acontecendo Ou sem sombra de dúvida o homem não foi regenerado Ele está trilhando o caminho da perdição e ainda como diz João jaz no maligno em 1 João 5, 19 como todo o resto do mundo a sua volta Então o que você acha? Você está seguindo Cristo? Você é seu discípulo Se for assim você vai render seu tudo a ele sendo guiado pela sua palavra Você deve estar pronto a sofrer com ele por causa da verdade e a morrer por ele proclamando a verdade como Paulo como todos os apóstolos morreram Você deve estar disposto sempre a abraçar suas doutrinas se submeter e ser governado por seus preceitos e seguir os seus passos O que é seguir a verdade como está revelada em sua palavra? Um verdadeiro discípulo é dócil ele se submete e adora o seu mestre acima de tudo Um verdadeiro discípulo ele estuda para conhecer a sua vontade os olhos do verdadeiro discípulo seguindo seu mestre ficam fixos nele como? Através de estar fixos na verdade revelada e ele espera nele e teme em tudo ofendê-lo como? Meditando por isso por ele temer ofendê-lo ele medita em sua palavra de dia e de noite como diz o Salmo 1 ele antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite tem prazer em agradá-lo confia em tudo nele no que está registrado em sua palavra e zelosamente o segue o apóstolo Paulo diz assim sede meus imitadores como também eu sou de Cristo 1 Coríntios 11 1 então sempre o verdadeiro discípulo se regozija sendo favorecido com sua presença e jamais deixa o deixa minuto a minuto nessa vida mas se apega a ele com pleno propósito de coração amando a sua palavra então quem segue a Cristo está decidido em tudo fazer o que ele manda como? em sua palavra não é? nas verdades reveladas nas doutrinas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado do meu pai e eu amarei e me manifestarei a ele João 14 21 e você vê que ele não está igualando amar a obedecer mas obedecer é o resultado de amar ele não diz quem me obedece me ama ele diz se alguém me amar então obedecerá obedecer é o resultado do amar e ele o faz por respeito a sua autoridade por amor a sua vontade por reverência a sua sabedoria por zelo por sua honra por fé em sua palavra ele não faz isso ele não obedece e não está atento a sua palavra para ser salvo mas porque ele foi salvo soberanamente gratuitamente então a resposta dele é o amor de Cristo nos constrange sendo que o morreu por todos para que aqueles que vivem agora não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por ele se entregou e morreu então sigo a Cristo e não doutrinas é uma frase vazia é uma frase vazia que termina na perdição eterna é expressar não a palavra de Deus e Cristo é expressar a cultura onde a própria cultura se contradiz por não poder ser coerente apesar de desejar ser Deus de si mesmo então todo relativismo tem que negar Deus como Deus e isso é uma loucura mesmo para um mundo completamente pagão como Paulo diz porque quando gentios que não tem lei fazem naturalmente as coisas que são da lei não tendo eles lei para si mesmos são lei os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações testificando juntamente a sua consciência e aos seus pensamentos quer acusando-os quer defendendo-os no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho Romanos 2 de 14 em diante então parece que a consciência não pode escapar da verdade absoluta como em Star Wars nem mesmo em uma galáxia muito muito distante isso é possível e frases e chavões como sigo Cristo e não doutrinas são palavras vazias não é em direção oposta a Cristo e nós somos o objeto da oração dele santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade amém que Deus vem para mim você vai reivindicar e eu darei rest eu darei rest Venha para mim, você será reivindicado E eu lhe darei descanso Eu lhe darei descanso Porque meu descanso é fácil E meu emprego é luz Me levante a você E eu lhe darei descanso Venha para mim, você será reivindicado E eu lhe darei descanso Eu lhe darei descanso Eu lhe darei descanso Eu lhe darei descanso